E nessa noite estamos aqui com um convidado especial, o nosso grande Verlando Gomes, ele que é cantor da banda Flor Serena e ao nosso lado também está aqui o nosso amigo Johnny Costa e, Verlando, sempre será um prazer estar aqui com você e a gente fica emocionado, né? Você que a gente considera e que você também foi considerado o embaixador, né? Então, a sua música é maravilhosa, Verlando, desde já, uma ótima noite para você e para Johnny Costa. Boa noite. Primeiro convidado especial, Verlando Gomes. Oh, grande Johnny Costa, meu nome é Verlando Costa Gomes, meu parente. Parente, está vendo aí? Jorginho estava lá no carnaval atrás da Rural Elétrica agora. Ah, claro, né? É verdade. Tem que estar, né? E você teve hoje em Pirá, Verlando? Eu fui lá, rapaz. Fui lá que ia ter um taquinho de terra, lá os matavam comendo. Fui lá mandar os homens capinar porque está chovendo bem em Pirá, graças a Deus. E aí, é uma chuvinha boa e fui lá. Um mês de casa de quarentena, fui lá em Pirá porque em Pirá não tem casa. De colegi lá em Pirá já tinha casa, eu vou ter correnta. Nem na rua eu fui. Nem na rua. É verdade. Pois é, então, estamos aqui essa noite com o Verlando Gomes, ele que é o cantor. Ele é compositor também da banda Flor Serena. E o pessoal daqui a pouco está chegando aí, Verlando, para a nossa live aí. Já tem algumas pessoas aí em Grácia, está curtindo. E você, Verlando, fala um pouquinho dessa trajetória da banda Flor Serena, enquanto as pessoas vão chegando. Já peço dele já para que compartilhe essa live, para chegar ao máximo de pessoas. Rapaz, Flor Serena é o resultado, sei lá, de minha vida, né? Sempre que me conhece, vocês que me conhecem, sempre fui envolvido com música, desde pequeno, né? Trabalhei em banco e tal, mas a música sempre esteve no meu lado, de alguma forma. Aí chegou um ponto que não deu mais para me desgrudar mais dela, assim. Aí passei a planejar viver de música, né? Eu vou viver de música, não quero viver de outra coisa, não. Não quero rezar para chegar sexta, eu quero rezar para chegar sexta para trabalhar. Pronto. Aí, pronto, foi acontecendo isso, montei a banda e me joguei de cara mesmo. E foi acontecendo as coisas mesmo. Levantei a bandeira do forró, de tocar forró mesmo, de raiz, sem ficar cedendo para as tendências da moda e tal. Me segurei a onda, paguei um preço alto por isso. Mas, graças a Deus, depois de 20 anos, né? Tamo aí no mercado e sobrevivei. Verdade. Eu lembro muito do Verlando, quando ele usa muito a gaita, né? Eu acho... Olha aí. Olha aí. Que verdade. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. É, que maravilha. O que eu acho legal em Verlando, sabe o que é, Verlando? É porque, assim, você está sempre aqui em Pirá, é um cara super popular. Sabe aquela desenvoltura no palco ali, rapaz? Eu acho impressionante essa identificação que você tem com o público, principalmente piraense, cara. Eu gosto. Quando eu faço show em Pirá, é engraçado. Dá um frio na barriga. Eu sempre dá frio na barriga quando eu estou no camarim para subir para o palco. Mas em Pirá é diferente, sei lá. Esse ano, minha mãe subiu no palco, foi massa. Cantei para ela. É legal. Tocar em Pirá é a parte, né? É uma sensação à parte. Muito massa mesmo. Mas, Verlando, você fez parte também, antes de tudo, da banda. Você fez parte também da Filarmônica de Pirá, não foi isso? Foi. Tocar na Filarmônica de Pirá, não foi isso? Eu, Reinaldinho, Paulo, Dinho, Dinho, Dinho é engraçado. Dinho tocava tuba. É mesmo? Não sabia dentro, não. É, Dinho, Dinho, Dinho Reis. Dinho Reis, é verdade. Depois trapeu comigo na coroama, eu, ele e Reinaldo. É mesmo. Dinho tocava tuba, eu tocava clarinete, Reinaldinho saxofão. Fone, aí tinha Jackson, tocava trompete, Joacir, lembro de Joacir, quem mais? Aí era uma turma legal, Paulo, Marcos, irmão de Alonso, Marquinhos, irmão de Alonso. Era legal, era legal. Foi uma boa escola, Antônio, Maestro Antônio. Olha aí, que lembrança da coroama, né? Rapaz, é incrível nessa galera. A primeira formação da coroama foi eu, eu, Marcelo Brandão e Reinaldo. E Tadeu. Tadeu é uma figura, viu? É uma figura de Tadeu, viu? Tadeu não chegou nem a esterro no palco. Sim, saiu, ensaiou, mas não foi. Primeiro show de que não ia, não. Rapaz. Primeiro show foi em Anguera. O Anguera, o Ponte Serra Preta. Foi em Anguera. Eu tinha o quê? Três anos pra cá, e coze. Aí, cada um cantava duas músicas, três e tal. E depois eu ia revezando. Quando foram me procurar pra cantar, eu tava dormindo lá no fundo das caixas. É mesmo, rapaz? Que coisa. Três anos de idade. Qual era que eu tô ouvindo cantar? Qual era que eu tô dormindo lá no fundo das caixas? Eu e o Licuri, o Licuri. O Licuri, né? É, rapaz, que turma, viu? A gente viajava ali com a região toda ali, com Laiuto, Iaçu, Itaberá, Vazia do Poço. Rapaz. Que maravilha. A Croama. É bom lembrar, sabe? Eu lembro muito de Cláudio na Croama, né? Cláudio, quadro Baterra. Quadro Baterra, é. É verdade. É, são recordações, né, Bernardo? Pois é, 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 estamos aqui essa noite com o Verlando Gomes, né? Ele que é o cantor, que é compositor da banda Flor Serena. E damos aqui também o nosso boa noite a Daiane Almeida, a Lidiane Macedo. E vocês, é, peço a vocês pra ir compartilhando nossa live e também pra que, é, faça suas perguntas, né? Seus questionamentos. Verlando tá aí pra responder alguma coisa. E eu vou te pedir uma coisa, Verlando, fale um pouquinho também, já que nós estamos falando um pouco do passado, é sobre o Banco do Brasil. Você trabalhou no Banco do Brasil, né? Primeiro o Office Boy, né? Que naquela época tinha o Office Boy, não é isso? E depois você entrou... Era o Office Boy. Tô de azul, né, Bernardo? É, tô de azul. Tô de azul. Eu ia buscar o leite lá na padaria da mãe de Elis Mário, ali embaixo, na casa da mãe de Elis Mário, e vim pra aquela panelona de leite, correndo de vergonha, porque tinha uma menina que eu era fina, tinha uma menina que eu era fina, não podia me ver carregando o leite. Aí eu me escondia. Aí um dia ela me pegou na entrada do fundo do banco, com o negócio na mão, quase que eu derramo o leite todo. Rapaz! É legal, o banco foi na escola também, porque como eu trabalhei 14 anos no banco, né, e aí essa parte estrutural mesmo, de organização, que eu sempre fui meio desorganizado, bagunçado em casa e tal, aí o banco me deu esse norte, esse direcionamento na parte administrativa da banda, né, porque a Flor Serena, pra quem não sabe, eu tomo conta da banda, eu não tenho empresário não, eu mesmo que vou lá, eu tiro com o prefeito e tal, vendo meu show, às vezes tem parceiros que vêm de minha comissão, mas a maior parte da Flor Serena que de mim já sou eu mesmo, entendeu? Já tentei botar na mão de umas duas pessoas aí, mas as pessoas, sei lá, fica me tendenciando pra fazer música de imóvel e não vou, se quiser trabalhar comigo, a minha verdade é essa que não vou ficar tocando sertanejo no meu repertório não, porque tem muita gente fazendo isso, eu não quero desigual a todo mundo, né, não quero ser melhor que ninguém, mas só não quero ser igual, quero seguir, eu quero seguir o que me faz feliz, tá falando do banco, entendeu? Se eu quisesse fazer uma coisa que eu não faz feliz, eu tenho que ficar no banco, né? É verdade, eu tenho curiosidade pra você, eu tenho curiosidade, cara, aquela música Ipirapirô, cara, eu acho aquela música sensacional, cara, Ipirapirô, depois daquela música? Eu não vi. Qual é a música? Ipirapirô, Fernando, Ipirapirô. Ipirapirô. Foi uma brincadeira. O Saldré. É, aquela música nasceu de uma brincadeira, o compositor, meu parceiro, é uma maná de Sky, que já tem outras músicas comigo também, mas a gente vai pirar de carro, com violão na mão e tal, aí eles nunca tinham ido na minha terra, né? Eu falei, pode fazer música pra ir pirar, morro, aí eu gritei, Ipirapirô. Aí passamos ali em Brotas, ali perto do Largo dos Paranhos, quando passou, eu estava Moreu, sentado, 8 horas da manhã, Ipirapirô, assim, sentado, assim, comendo água, sabe? Morto ali, perto da Piatã FM, por ali. Quando o Sinonato caiu, deu o acorde de mim maior, eu pensei, Ipirapirô, passei por o Moreu, eu gritei, Ipirá! Ele levantou, aí veio e levantou. Fui aqui, a música nasceu assim. Que maravilha! Aí pegamos a estrada, pegamos a estrada pra Ipirapirar e vão desenrolando a música. Não tinha ido a Ipirapirar, mas eu estava pronto. É, rapaz, foi uma brincadeira. As coisas das músicas, né? Você vê como é que vai surgindo, né? É, o Moreu levantou assim, procurando, porque chamou ele. Mas ele sabe hoje, né? Ele sabe hoje de como foi que surgiu essa música. Ele sabe, sabe, sabe. Mandar um grande abraço aí pra Moreu aí. Moreu que é uma figura, né? É, é uma figura. É. Pois é, dá um boa noite. Com certeza. Dá um boa noite aqui pra Daiane Souza, que tá dando boa noite pra gente, pra Juninho Alves, que sempre tá aí também na escuta aí, né? E o pessoal tá chegando, já peço desde já pra compartilhar a live. E, Verlando, você quer cantar uma musiquinha aí pra gente, relaxando, depois da música a gente volta conversando novamente? Você que... Você sabe que eu, esse quarentena aqui, tem o meu violãozinho, é, eu fiz uma live outro dia aqui com o Pulsar de São João, na Bahia, foi muito bom, deu mais de 20 mil pessoas na live, foi muito legal. E aí nós fizemos um playback desse novo disco, que é Rancho das Estrelas, que é o nosso novo trabalho, que tá rodando aí a Bahia, que é esse CD aqui. Isso aqui é a casinha dos meus pais lá na Roça, em Pirá, onde meu pai morava com minha mãe. Aí, uma amiga minha pintou em aquarela, porque a gente ia fazer a cantoria lá no terreiro. Levanta um pouquinho, só um pouquinho. Aqui. Isso. Eu, Mavia, El Melo, Celo Costa, João Sereno, Sodré, ia pra lá fazer cantoria. Aí, aquele céuzão ali atrás da Mata da Caboronga, ali perto da Lagoa do Curral, ali, aquele céu. Aí, pessoal, isso aqui é um Rancho das Estrelas. Aí, pronto, batizou a Roça de Minha Mãe de Rancho das Estrelas. Aí, depois, eu fiz uma música com o João Sereno, falando de minha mãe, que eu vou encontrar com ela, que depois eu vou cantar pra vocês. Eu vou cantar agora. E... Pronto. Acabou virando o nome do disco, Rancho das Estrelas. A estrada se desenrola, eu indo pra em Pirá, encontrar com minha mãe, minha mãe lá me esperando, entendeu? Que maravilha. Rancho das Estrelas. Vou tocar ela aqui no playback pra vocês. Deixa eu trocar ela aqui. É certo. Rancho das Estrelas. Ó, tá. Aqui, Rancho das Estrelas. Ao vivo? Perto do lado? Depois tá bom. Tá bom, hein? Tá beleza. Tá beleza. Lá no Rancho das Estrelas, três cancelas pra chegar, trinta léguas de saudade, na poeira vou sonhar, trago pensamento nela, que um dia eu deixei lá. Olhos perdidos na estrada, esperando eu apontar, vou cortando a estrada velha, porque sei que ela tá. Ela tá chorando, tá gemendo, tá sofrendo, coração batendo, querendo me ver chegar. De queixo colado, der bruçado, na cancela e o vento, com cheiro dela, saudade quer me matar. Ela tá chorando, tá gemendo, tá sofrendo, coração batendo, querendo me ver chegar. De queixo colado, der bruçado, na cancela e o vento, com cheiro dela, saudade quer me matar. Rancho das Estrelas. Brinda. 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 Lá no rancho das Estrelas, três cancelas pra chegar, trinta léguas de saudade, na poeira vou sonhar, trago pensamento nela, que um dia eu deixei lá. Olhos perdidos na estrada, esperando eu apontar, vou cortando a estrada velha, porque eu sei que ela tá. Ela tá chorando, tá gemendo, tá sofrendo, coração batendo, querendo me ver chegar. De queixo colado, der bruçado, na cancela e o vento, com cheiro dela, saudade quer me matar. Ela tá chorando, tá gemendo, tá sofrendo, coração batendo, querendo me ver chegar. De queixo colado, der bruçado, na cancela e o vento, com cheiro dela, saudade quer me matar. Daqui vai virar, dá duzentos quilômetros, vezes seis, trinta léguas de pouco. A gente arredondou pra trinta. Então daqui vai virar, não só não põe pra lá. Trinta léguas pra chegar. Pois é, que maravilha. Aí você está ouvindo o grande Verlando Gomes, ele que é cantor, compositor da banda da Flor Serena. E, Verlando, vamos aqui dar o nosso boa noite também pra Eliana Tanan, ela que tá lá no Mato Grosso, viu? Olha lá, tá indo longe. Jonival Santos Azevedo, também tá lá no Tamanduá. O nosso grande amigo Fabiano Santos, ele que é o doutor Fabiano, acho que você conhece ele, né? Fabiano. Rinaldo Serra, tá aí também vendo sua live aí. Falou, Joni, Jorginho e Verlando. É só fera, que Deus continue abençoando todos. O Gleidson Souza, que é lá da Antena FM, também do Ipiracite. É, Verlando, Jorginho e Joni. É, música, musa, é de uma poesia que emociona. Qual foi sua inspiração para fazer a canção? E qual a música da Flor Serena que você mais gostou de compor? Um abraço. Ele disse que é fã da Flor Serena e ama as canções demais da Flor Serena. Ô, caralho, essa música, musa, não é minha, não. Musa de um amigo meu, chamado Alisson Menezes. Ele é lá de Vitória da Conquista. Eu regravei essa canção. Alisson Menezes e Lúcio Peixoto, se não me engano, os compositores. E aí, é uma música linda, realmente. E a música que eu mais gostei de compor é porque eu não faço... É assim, que música é uma coisa... Eu tenho até que me especializar mais em fazer música pensando mesmo em tocar. Eu faço música mesmo brincando, como eu falei para vocês, que fez Ipirapirô. Aí acontece. Uma das canções que eu mais gostei de compor, que realmente toca muito, é Morro de São Paulo, entendeu? Que vira um clipe aí. É uma canção muito legal, que é minha e de Jon Serena também. A poesia é minha e a melodia é de Jon Serena. E foi uma das melhores composições que eu acho, que eu já fiz. Foi essa aí, Morro de São Paulo. Vai de Morro de São Paulo. Pois é. Você já cantou com um monte de gente famosa, né, Verlano? Inclusive tem um CD seu que tem várias participações. Eu só estou perguntando se esse CD está no mercado. É isso aí. Está em todas as plataformas digitais. Rancho das Estrelas, Flora Serena. Aqui eu canto com Flávio José, Santana o Cantador, Adelmário Coelho e Marcial Mendes. Flávio José fez uma live agora e falou da gente muito massa. Flávio José, os meninos aí da Rural Elétrica e tal. Foi muito legal. Ele gosta muito. Johnny Costa. Pois é, Verlano. Essa história sua é muito legal, com os artistas também é ótimo. Agora a minha pergunta é a seguinte, Verlano. Rapaz, que show. Como é que anda a Flávio Serena? Claro, esse período está complicado. Mas como é que anda a Flávio Serena? Porque a Flávio Serena, sem como de dúvida, é um referencial para a região. O gaipão da Bode de Forró é agora no São João. Infelizmente, a gente vai ficar sem o São João esse ano, sem os festejos juninos, porque o coronavírus veio e o olho do furacão justamente nessa época de junho aqui agora. A gente tem condição de fazer festa, não. E realmente mexeu em toda a classe artística, principalmente nos formoseiros. Mexeu muito na questão financeira da galera que vive de música, como eu, com meus músicos e outros músicos. Então, tem vários projetos de lei aí. Agora um deputado que quer pedir transferência para o São João para o final do ano, para 12 dezembro, que é o aniversário do Rio de Janeiro, até de tarde de live. Então, a gente toca muito. O carnaval, graças a Deus, a gente toca por causa da Rural Elétrica, que virou um produto também à parte. A gente tem tocado bastante no carnaval. E também, depois do carnaval, São João. E o resto do ano toca também. Mas o ganha-pão, os shows principais mesmo é na empresa de junino, que esse ano vai ficar devendo aí aqui no Nordeste. Mas fazer o quê, né? Tem que segurar a onda mesmo. Ó, Fernando, e essa ideia da Rural Elétrica? Poderia ser uma Kombi, um caminhão, mas é uma Rural Elétrica. De onde uma Rural? É que quando eu montei a banda Flossalena, em 2000, em 1999, eu comprei uma Rural. Eu estava lá no banco, eu comprei uma Rural. Justamente para a banda. Eu falei, ó, você vai botar um altidão em Salvador. É 1.500 conto, 15 dias. Eu vou comprar uma Rural, implotar todinha, virar um altidão ambulante. Pronto. A ideia foi essa. E também transportar os músicos, né? Tá? Transportar os músicos. Aí pronto, a Rural é grande. Acabou o instrumento. Pronto. Comprei a Rural. Plotei a Rural toda. A Flossalena. E aí pronto, ia para a show com ela. Ela já virava ali um altidão na porta da casa de show, no Coliseu, no Paname. Bom dia, Rock in Rio. Parava a Rural. Ela já sabia que era os meninos da Rural, da Flossalena. Aí eu ganhei na porta, assim. A gente foi inventando ideias para a Rural. No Carnaval fizemos um beco do forró em 2007, 2006. Aí agora em 2015, 2016, eu fui tocar no Carnaval Viena, na Áustria. Lá na Europa. E toquei justamente numa prancha igual que eu tenho hoje. Era tipo uma topique puxando uma pranchinha. Porque lá não tem trio elétrico. Aí eu pirei. Caraca, é isso que eu quero para a minha Rural. Aí pronto. Tirei as medidas certinhas. Eu te fotografei. O cara aqui em feira fez igual. Aí pronto. Eu peguei e batizei Rural Elétrica. Aí botei aqueles alto-falantes lá para ficar retrô, né? E foi pegando, pegando, pegando. Arrastando em São João, Carnaval, Furdunce, Rotogando, Minas Gerais, rodando, rodando. Pronto. Até hoje aí. Estamos com a Rural Elétrica até hoje aí tocando. Graças a Deus. Aí. Deu certo. E o pessoal adora, adora que é diferente, né? É verdade. Eu acho que a grande sacada foi essa, diferente, algo retrô. Que a gente está vivendo um pouco de retrô também, não é, Verlândia? É. E aí faz o festival de forró de Mucuge. A galera fica esperando já o arrastão da Rural Elétrica. O festival de forró de Itacaré também. O pessoal espera esse arrastão. É o momento esperado do festival. Vai ser arrastão com a Rural. Então, e tocamos aí os lugares, o Carnaval também é maravilhoso, então, com ela. Toca com ela também, sem um reboque, que é no formato microtrio, onde e tal, do governo, no Pelourinho, junto com outros microtrios que tem aqui em Salvador. Ivan Uau, aquele Fred Menentes também, que tem o Richo Elétrico. Então, a gente conseguiu colocá-la nesse formato também de microtrio. Aí toca aí, toca direto. Verdade. Reinaldo tá aqui, ó, na acroama ainda aqui, ó. Ele diz, Johnny, Jorginho, quando o Verlando começou a cantar, era eu que ficava na responsabilidade dele, pelo fato dele ser menor de idade na época. E eu dormindo lá nas caixas de sono, né, Reinaldo? Eu também, Johnny Costa, não sei se você sabe, mas eu também fui vizinho. Dormiu também? Não, eu fui vizinho lá de Verlando, lá. Andava muito ali na casa de Verlando, não sei se Verlando relembra isso, porque eu morei ali na mesma rua que ele morava. E aí eu sempre frequentava lá também. E Verlando gostava sempre de tocar uma flauta, né? E aí era dupla, Verlando e Fernandinho. E tinha uma música que eu achava muito bonita, porque naquela época tinha os festivais, né, que o Lailton Mendes, ele realizava, e em um dos festivais, realizado aí na rua da quadra, teve uma música muito bonita, que o pessoal parece que de Santo Amaro tocava uma flauta, e você, e depois o Fernandinho ficava tocando. Acho que é o nome da Mineração. É, eu não sei como é o nome. Portugal, alguma coisa assim. Ah, eu vou te procurar, nem que seja no olhar. Isso! Isso, isso. Essa música foi maravilhosa, então, que maravilha, né? Então é bom tempo que a gente vai... Isso, é. E aqui tem aqui o nosso amigo também, Ney Gomes, né? Ele que é professor, ele fala parabéns pela versão de Casinha Branca. Ela está nesse CD? Ele está perguntando. Não, ela foi lançada agora. Se ele quiser, ele manda um WhatsApp para mim, que eu mando o clipe e a música aí, para 971-9974-1677. Repete, por favor, Verlando, para o pessoal... O WhatsApp da Flor Serena, para receber o clipe e a música. DDD-71-9974-1677. Pois é, então... Estamos aqui essa noite... Eu lancei fora do disco. Essa música é nova agora. Foi lançada por um projeto chamado Flor Serena nas Alturas, que é tocando em picos na Bahia. Começamos no pico do Boqueirão, lá em Santa Terezinha, que é uma rampa de asa delta, de voo livre. Uma das maiores do Brasil. Estive lá com os campeões brasileiros, com o Sabiá, que já pulou sem paraquedas no Fantástico e tal. O pessoal voa de asa delta ali e vai pousar, às vezes, no aeroporto de Lençóis. É uma das maiores pistas para pegar. É, porque eles pegam as termas. As termas é... Até em Ceabra já pousaram, entendeu? E aí, esse projeto nasceu em Santa Terezinha. Aí, eu fiquei de fazer uma edição dessa no Monte Alto, em Pirá, entendeu? Já estou mexendo os pauzinhos. Já que não teve o Monte Alto esse ano, então, fazer um Flor Serena nas Alturas aí no Monte Alto. Puto só no Monte Alto. Olha aí. Que maravilha. Deixa esse vídeo aí embora, que está vai ser uma festa lá em cima do Monte Alto. E deixa para fazer quando eu estiver aí, para eu participar também. Ah, agora. Eu subi o Monte, eu subi o Monte. Pois é, a Tanã Mari, ela está aqui também dando boa noite. O Galo também, o Galo Teixeira, que é o Galo de Derneval, o Adenauer. Está aqui também assistindo a nossa live. O Anselmo Magalhães. E aqui nós pedimos a vocês todos para que compartilhem essa live. E você, Johnny Costa, tem algum questionamento aí para o nosso grande Verlando? Verlando, o Ipirá tem muitos músicos, não é, cara? Muita gente boa, não é, cara? Tem, tem. Ipirá é um celeiro cultural aí. Vai começar com o meu ídolo, o Rinaldinho aí, que está... Rinaldinho, é. Rinaldinho é o cara. Está meio acusado de tocar na rua, está só lecionando, não é? O mais é o cara, é o entendedor de música, para mim é o cara. É, com certeza. Rinaldinho dispensa comentários, não é? Ele que é... Acho que todo músico recorre logo a Rinaldinho, não é? Quando chega aí, porque ele realmente dispensa comentários. E Alonso está dizendo aqui também que está na área, viu? É? Aí, Ipirá, está uma chuvinha fina, eu estava aí hoje. Eu estava aí hoje, aí minha mãe é uma senhora de idade, não ia dormir em minha casa, para não passar vírus. Peguei, me piquei lá para a Serra da Caboronga, dormi lá em cima. É mesmo, rapaz? Brincou. Dormi lá na Caboronga, lá em cima da Serra. Aí, ó. Esse, Verlande, tem cada um. Agora, dormi na Caboronga, né? É para poucos isso. Dormi lá em cima, rapaz, muito bom. Vou acordar de mais cedo, só se passarinho cantando. Aí, aí, aí. Muito bom, muito bom. Pois é, Verlande, você tem mais alguma música aí para poder tocar aí para o pessoal aí? Casinha Branca, casinha branca, né? Pois é, a carinha é ótima. Deixa eu ver se eu achar aqui, vamos lá. Alonso, também tem uma pergunta aqui para você, viu? Antes de você tocar aí, se você quiser responder, ele diz assim que... Eu tenho uma pergunta para Verlando Gomes. Quando é que ele vem cozinhar aqui no nosso sítio? Vinho já tem, viu? Ele disse que o vinho já tem. Deixa eu passar as coronavírus aí que eu vou aí para fazer uma comida boa. Aí, aí. Massa. Valeu. Pois é, casinha branca, né? É. Que nem vejo a minha frente nada que me dê prazer. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente. E nem vejo a minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em mim a mocidade, tanto sonho perecer. Eu queria ter. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca, ter uma casinha branca, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, um quintal e uma janela, para ver o sol nascer. Olha a gaita. Vai. 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 Ai, ai, ai. Eu saio a caminhar pela cidade à procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Seu sofrer, sua alusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida Todo mundo! Simplesmente um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Pois é! Que maravilha, né, Johnny? É uma música para os nossos dias, né, Verlando? Nada mais do que uma casinha branca Fugindo dessa loucura É verdade! O Verlando, eu tenho a impressão Que você só ouve forró o tempo todo ou não? Eu gosto de blues É mesmo, cara? Eu escuto muito blues dirigindo na estrada Eu gosto de botar o som bem alto E abrir um bom blues De pegar a estrada A solidão na estrada Me instiga muito a ouvir blues Rock e roll também na estrada É massa Gosto de tudo Gosto de música clássica Gosto dessa galera aí Almissat Zé Renato Xangai Belchior Adoro Belchior Escutar Belchior É tão bom É tão atual Como disse Caetano Veloso Caetano Veloso disse que Belchior Cantou a Tropicana em preto e branco É massa E sou apaixonado por Gilberto Gil Escuto muito Gilberto Gil Gil pra mim é um referência Como se fosse meu Reinaldinho É Pois é Então estamos aqui essa noite Com o Verlando Gomes Ele que é cantor, compositor Da banda Flor Serena E tá aqui O Murilo Tadeu O Verlando tá aqui falando Canta um pedacinho de Jardim dos Animais E aí É Tem aqui a Sara Lencar A Tani Mara A Neia Costa Que também chegou aqui Já dando os parabéns O Elber Santos Diz que tá aqui Viu Que tá colado também Viu Viu É O Rinaldo também Diz que o ano passado Foi testemunha Do sucesso De Verlando Gomes E banda Flor Serena Em Itacaré Arrastou Muitos gões Esse ano Infelizmente Esse ano Talvez Não tenha Foi adiado Pra 7 de setembro Mas tô achando Difícil também E até também Até um encontro De forró Lá em Lençóis Se eu não me engano Não é isso, Fernando? Foi Foi cancelado também Foi adiado Pra mesmo Semana De setembro Mas talvez não tenha também É Eu acredito Que não tem eleição Esse ano Não, eu acredito Que até a eleição Esse ano Vai ser mudada Eu acho Tá complicado Esse ano Tá tudo complicado, né? Estão se cogitando aqui Eleição em novembro Ou dezembro Já tem aqui Em Salvador Tem uns boatos aqui Johnny Codd Deixa eu dar um beijo Aqui pra Milka Milka Um abraço pra você Milka E pra sua mãe também Fernando Oi Uma coisa Assim Você gosta de rock também, né? Gosto Eu lembro muito você Rock Anos 80 A produção musical No Brasil Foi excelente, né? É Exatamente Tem muita coisa Massa ali Quando eu comecei a tocar Gaita, né? Me interessava com as coisas Era um garoto E como eu Amava os Beatles Ouvia muitas coisas aí Engenho do Havaí Paulo Zoli Claudio Zoli Muita banda boa Que tinha, rapaz Quando eu vou ver O Chacrinha aqui Nesse canal vivo aqui Que dá um Chacrinha Eu falei Meu Deus do céu Olha a música Que se consumia naquela época Você chegava no Chacrinha Domingo Como se fosse postão Tinha aqui Emílio Santiago Gilberto Gil Cartando Veloso O RPM também foi legal Na época Então Era música Entendeu? Foi a década Que mais aconteceu Nas últimas Porque tem as histórias Todas aí Da música da década de 60 Também muita coisa boa A Tropicália No final da década de 60 Começa da década de 70 O próprio Luiz Gonzaga Mesmo Que vem desde a década de 45 O forró Tomou conta do Brasil A música Ela é atemporal E ela sempre está Se auto reciclando Se auto Ela vai e volta Vai e volta E quando o Verlando Fez parte da acroama Johnny Não sei se você lembra O Verlando cantava Gostava de cantar Uma música chamada Maria Madalena É verdade E aí E aí Rinaldo está aqui Lembrando Que ele cantava Madonna no acroama Rapaz Eu fazia a voz Maria Madalena Aí Rinaldo falava Mono beat you low tonight Aquele inglês que escrevia Mono beat you low tonight Ninguém falava inglês Se não escreveu Eu estava entendendo Mas estava lendo Rapaz Era um inglês fabuloso Eu, Reinaldo e Dinho Era um inglês Era Genine Genine Sivado e Udinha Era inglês Rapaz É muito legal aqui Pois é São Sete horas São sete horas Quarenta e três minutos Estamos aqui Com o Verlando Gomes Ele que é cantor E compositor Da banda Flor Serena E pedimos Ao pessoal Que está participando Da live Que compartilhe Chame mais Amigos E pode Fazer suas perguntas Seus questionamentos E Murilo Tadeu Está dizendo aqui Que cantava também Uma música É verdade É Seu moço É Eu tinha voz aguda Eu tinha voz aguda Eu fazia voz Mas fosse a cantora Da banda Porque não tinha cantora Mulher Mas eu tinha Era menino Novinho Então eu tinha voz aguda Eu cantava Aqui na banda baile Era obrigatório Cantar no tom original Entendeu? Você tinha que se virar Para tocar no tom original Por isso que uma banda baile Tinha quatro, cinco cantores Porque para cada timbre De voz De um artista famoso Já tinha um cantor ali A gente era forçado A cantar no tom original E pronto Eu lascava a voz Foi o Fernando? Foi o Fernando Ó A Nilka Minha filha Está perguntando Se você Canta Se você canta Djavan Djavan canto brincando As coisas Você disse E quem não sabe Mas também Não tem certeza Que sim É igual essas coisas Oceana Linda Djavan é maravilhoso É verdade Banda baile Você aprende de tudo Você aprende de tudo Não era, Fernando? É, banda baile é escola Até inglês você aprende É uma escola mesmo Porque você Tem que cantar Tem que cantar No tom original Aí você vai desenvolvendo Os seus falsetes Que não tem falsete Então você vê Muitos cantores Bom Eu mesmo Não desenvolvi Falsete Porque eu era muito novo Eu tinha que cantar Num vogal mesmo Então Eu ganhei extensão De aguda Até hoje eu tenho Centro de extensão Por causa disso Desde pequeno eu treino Quando precisar subir O tom Às vezes eu aguento subir Mas isso aí Foi resultado Dessas participações De banda baile De coral Essas coisas Que legal E o Messi Costa Ele tá dizendo aqui Boa noite Turma Cheguei agora E gostaria que o Berlando Falasse um pouco Do início da carreira dele Em banda baile E falasse também Daquela primeira turma Será que ele lembra Dessa primeira formação? A primeira banda que eu tive Foi a Asa Delta Era eu, o Reinaldinho O Cláudio Alonso chegou a participar também Tocando percussão Era eu, o Reinaldinho Cláudio Gilson Mora no Mato Grosso hoje Tocava baixo Participou do festival De música em Itaberaba Festival Estudantil A gente tinha tudo Pra ganhar A música de Cláudio Sociedade alternativa Sociedade brasileira Conheci uma menina Que coisinha feiticeira A gente ia ganhar A música Ele errou a letra Ele errou a letra Cláudio foi cantar a música Tocando bateria Errou a letra Aí foi desclassificada A banda chamava assim Asa Delta E Fernandinho Fernandinho de Guti-Guti Isso, isso Era eu, Fernandinho Rinaldinho Gilson Alonso também participou Foi banda Asa Delta Exatamente A gente cantava A banda extra Chegava pra tocar no Caburão A gente pedia pra tocar E o Rodrigo Santana Tá aqui Falando Verlando Boa noite Jorge Johnny Verlando Meus parabéns Pela sua tamanha contribuição Para a cultura brasileira Por você ser um artista Tão sensível Em relação A beleza da natureza Eu gostaria de saber O que é Deus Em sua concepção Eu tava no meio dele Na instante Deus é formiga É passarinho É pé de cajá É chão É a mulher que faz beiju Desce na ladrinha da Caboronga É ali que eu vejo Deus Entendeu? Ali é o templo E nas coisas mais simples Que possam existir E os templos pra mim São a natureza Eu gosto de rezar Embaixo de uma cachoeira No meio do mato Isso é Deus pra mim Johnny Costa O Itajaí tá dizendo aqui Verlando Que conheceu você Na infância Como uma rural maluca Acho que era você mesmo Rural ou jipe? Eu tinha um jipe Eu lembro que era um jipe É um jipe Eu tinha um jipe amarelo Ele errou o carro Era um jipe Exatamente Era o Ilis Era o Ilis Era um jipe amarelo É É verdade Tocava terror Com esse jipe Subia no jardim da praça O guarda pra trás É mesmo, é pé É Você, é pé Eu não sei não Subia Bom tempo, né, Fernando? É Subia no jardim Dava carro de pau Ia pra Mairi Participava Ia pegar festa Em Mairi Mas não passava Pelo polícia Era de menor Passava por estrada de chão Até chegar no Alburano Aí pôs embora Aí o carro A gasolina não dava Uma vez faltou gasolina Chegando em Baixa Grande A festa que aconteceu Ficou no carro Não teve como chegar na festa As aventuras Essa época também Era uma época da panelinha Não era, Verlando? Você participava também, né? Não, eu não participava Da panelinha, não Eu era amigo De quem? Tadeu, Dásio Mas não cheguei A vestir camisa Da panelinha, não Uma vez Eu fui pra uma festa Em Castro Alves Com esse jipe E a Dilberto Tava dentro Chacal Tava chovendo Rapaz Aí eu dei uma rabiada Na lama E subi uma ribaceira Chacal Meteu a cabeça No Santo Antônio Quase morre Oh, meu Deus do céu Quase morre Não foi uma viagem Foi uma viagem Foi uma viagem Foi uma viagem Aquela viagem Eu viço Chacal O Elber Tá dizendo aqui Verlando Que Verlando quase me mata No jipe amarelo Numa gincana Na entrada da mamota Rapaz Ah, foi mesmo Foi tratado Alguma peça Foi tratado Cumprir Alguma Alguma tarefa Aí foi mesmo O jipe que ia Para os matos E o Clodoaldo Mascarenha Tá falando aqui Boa noite a todos E parabéns Verlando Muito orgulho De ter mais um Ipiraense de sucesso No Brasil E no mundo Com certeza Obrigado Verlando Conta um pouquinho Para a gente Essa trajetória Dessa turnê Na Europa Como foi que aconteceu Rapaz Eu conheci uma produtora Aqui no Brasil E ela me convidou Para cantar Na lavagem de Madeleine Que é uma lavagem Que tem todo ano Na escadaria Da Catedral de Madeleine Em Paris Aí ao mesmo tempo Ela fez contato Com outra produtora Amiga dela Que fazia o Carnar Viena Na Áustria Aí fomos tocar Aí a produtora Do Carnar Viena Na Áustria Conheci uma outra produtora Que faz festa Em Munique Na Alemanha Na Europa Tem essas conexões De pessoas Aí precisando Para você não ir Para um lugar Fazer uma festa só E voltar Aí acabamos indo Para a Europa Fizemos o Lavagem de Madeleine Fizemos o Carnar Viena Na Áustria Depois para Munique Depois para o Brasil Aí no outro ano De novo Aí no outro ano Já fizemos o Dia do Brasil Aqui no Brasil Dentro da ONU Para receber o título De Embaixadores da Paz Aquele título Que eles têm lá Aí eu toquei Conheci um cara lá Da ONU Gostou muito de mim Ficamos conversando Ele falando que a música Realmente é um instrumento Que promove a paz Aí perguntou Se eu tinha alguma coisa No Brasil Fora de música Meio social Eu falava Eu faço umas coisas Mas não gosto De aparecer Nas coisas Que eu faço Tipo As coisas filantrópicas Aí ele Mas me continuou Eu sempre queria saber isso Depois eu descobri porquê Uma vez eu enchia um carro Enchia um ônibus De pessoas Carentes no interior Ele veio para conhecer o Mar Ele disse Ai que legal Aí no outro ano Que eu voltei lá Para fazer Outro show Eles me deram O título de embaixador Da ONU Porque tinha que ter Atrelado alguma coisa De filantrópico Aí ele pegou isso aí E juntou Com a minha música E me deu Tá aqui guardado O papel aqui Título de embaixador Da ONU Olha que onda Que maravilha Aí todo ano Voltamos Aí no outro ano Voltamos de novo Aí tem os festivais De forrões Na Europa toda Eu já toquei Agora no interior Da França Em Lille Que é amigo meu Hoje é amigo meu Que coordena lá Na França E pronto O convite sempre está rodando Agora depois Dessa Dessa Covid aí Agora só em 2021 Porque eu não boto Os pés lá nem Johnny Costa É pergunta bem local O negócio das coisas Da natureza Da cultura Brasileira Né Fernando Eu acho que isso é interessante Eu gosto Verdade É bom ter Assim como referencial Disso Na sua naturalidade De reviver A Caboronga Essa geração Tem muita coisa Que não conhece Cara Essas coisas de Piraí Essas coisas de Piraí Que tem esse samba Na praça Isso é pura cultura É bebê da fonte Você chega aí Nesse samba Da praça Você bebe De uma fonte Riquíssima De cultura Você vai pesquisar Essas palmas trocadas Na região de Piraí Você percebe Que é diferente Das palmas trocadas De Santa Mara Aí você vai Buscar Respostas Para isso Aí você vai chegar No começo Da colonização brasileira Quando os árabes Os bérberes As pessoas De influência árabe Os malês As pessoas Que tinham peito Que vieram Da mesma região Do deserto Tiveram peito Para desbravar o sertão E largaram Essa herança Você pode ver Essa palma E a árabe Herança deixada Dos árabes Olha só A palma de Santa Mara É isso aqui Tu não faz Como um passarinho A palma Da região de Piraí Da Caatinga É essa aqui Uma dentro da outra Isso é árabe Isso é totalmente Influência árabe Assim como Uma boa De um vaqueiro Um vaqueiro Abanhando um gado No meio da Caatinga É um canto árabe Natural Aquelas notas Que tem Porque as notas Musicais A árabe Não é Dó Dó Sinido Ré Não Lá é assim Acho que são O triplo De notas musicais Na escala deles Então o canto Deles é A voz não pula É Pode pegar Alguma música Para escutar E você vai Cantando assim É assim mesmo E o abor De um vaqueiro É um canto árabe É um lamento árabe É chamando o gado Desce Não sobe Desce Sobe Isso é árabe O pandeiro É o instrumento árabe Então você vai pesquisar Então nós estamos Imersos em culturas Aí na nossa região Que é lindo Eu pretendo fazer Uma canção Gravar Junto com esse projeto Aqui das alturas Gravar as duas canções Com essas palmas É de Pirá O próprio Sodré Que é Um cantador de chula Mas a influência De Sodré É de Pirá E também De Santamaro Mas não tem Uma gravação dele Que tenha essa palma trocada Você não acha Porque Quando Quem produziu o disco Pegou pra fazer Pegou com as coisas Que de Santamaro Não tem nenhum disco Que essa aqui Você sabe muito bem Que é isso Essa palma cortada Que ele chama Eu pretendo muito Fazer uma gravação Usando essa palma E muitas vezes Essa palma Nas canções De domínio público Que tocam aí Ela é justamente O refrão da canção Ela é a resposta Da estrofe Pode escutar a música Porque o refrão da música É as suas palmas Eu fui num casamento Aqui De uma amiga da gente Que ela é árabe Rapaz É incrível mesmo Como é que eles Como é que eles cantam É Realmente Melano falando aí Eu Recordei aqui Exatamente E o Messi Verlando Tá dizendo aqui Que vai lhe apertar Agora Diz que vai lhe apertar Sem abraçar Ele falou Que gostaria Que ele desse Uma opinião Em relação A nossa fila harmônica Que está fechada Ele é um cantor Influente E gostaria Que ele desse Sua opinião Já que hoje É Já que hoje Ele vive Em uma cidade Que a cultura existe Nos quatro cantos De Salvador A cultura em Ipirá No passado Foi bem melhor É verdade É verdade Os estímulos Você pega Uma criança Para estudar música Lê partitura Você com certeza Já muda a mente Dessa criança Já tem outra visão Do mundo Dificilmente Você vai ver Um marginal Nessa criança Uma criança Que mergulha No conhecimento musical Os meninos Têm feito trabalho Legal em Ipirá Léo Com sua escola de música Reinaldinho É muito legal isso Mas tem que ampliar A fila harmônica Precisa de Não sei se é prefeitura Não sei se é deputado Não sei se São os empresariados Da cidade Tem que juntar Acho que precisa Comprar instrumentos E contratar Um maestro Eu não sei Como é que está Esse negócio Hoje em dia Não sei O espaço existe Até hoje Pertence a quem Aquele imóvel ali Que Reginald Tomava conta Na praça ali Tem cidade Que nunca deixou morrer Irará 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 Acho que até hoje Tem alguma fila harmônica Lençóis Tem Lençóis Irará É famosa Então Deixaram de Ipirá Morrer Não sei porquê O Edvando Guzmão Também Ele diz aqui Que Quando é que vai rolar Um clipe da Flor Serena Gravado no Caboronga Na Caboronga Rapaz Estou pensando aí Eu acho que Quando eu pegar Esse projeto Do Monte Alto Quando acabar Essa onda toda Desse vírus Que eu quero fazer O próximo O próximo especial Nas alturas Aí Aí no Monte Alto Eu vou aproveitar Né As filmagens E vou Inserir algumas coisas Da Mata da Caboronga Aí Né Já também Que eu já sou Um morador da Caboronga Tem um Um taquinho de terra lá Então eu vou aproveitar Inclusive Estou fazendo um estúdio Lá no Rio do Mato É Sobre Um estúdio Para gravar música Ah o estúdio O estúdio Ah porque eu entendi Lá na serra Lá na serra mesmo Vou fechar lá de vidro Para a gente Que maravilha Gravar Johnny Costa É legal porque Hoje em dia Você pega Seu computador Sua mesa de som Você leva Quando você quiser Lá eu vou fazer Um espaço físico De vidro Para fechar Para o vento Porque lá a venta Muito lá em cima Para não atrapalhar A captação do som E eu vou montar Um estúdio Ao ar livre lá No meio do mato Johnny Costa Que legal Bem diferente Essa ideia aí De fazer estúdio Mas é isso mesmo E aqui a gente Está aqui admirado Com essa relação Que você fez Com o samba E a música árabe Foi maravilhoso Eu não sabia Desse olhar Para a música Para o samba Inclusive tem um texto Que eu esqueci Que é um autor Desse texto Mas eu posso disponibilizar Para vocês Eu vou procurar aqui Nas minhas coisas Eu guardei A influência Dos árabes Na música brasileira Aí fala esse texto Ele cita muito El Omar Que El Omar também tem isso Se você escutar As canções de El Omar São canções Da idade média São canções São canções Clássicas Da Europa Ocidental E tal Tu, 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 tu Já não pego o canto Com a linguagem nordestina Vamos plantar O jibão É música É música nórdica É música É música medieval Entendeu? Aí ele traça Essa Essa catinha Que vem do norte De Minas Gerais Vem para o Vitória da Conquista E chega aqui Depois do Recôncavo Quem foi que povoou A Caatinga Foram eles Os berberes Os árabes Os negros malês Os negros mais difíceis De se escravizar Porque eles eram Muito inteligentes Entendeu? É isso aí Pois é Estamos aqui Vai de onde? Eu quero mandar um abraço Para o Luísson Luísson Um abraço para você Meu aluno está lá O Frederico entrou agora E Verlando Artista retado Canta Arrumação aí Arrumação Essa também? Essa aí Essa aí Arrumação É essa também Não sei a letra dela não Que é muito grande Mas é muito grande essa música É Lomar Arrumação É Lomar Pois é Estamos essa noite aqui Com o Verlando Gomes Ele que é cantor Compositor da banda Flor Serena E estamos aí Com nossa live Pedimos aos nossos internautas Para que compartilhem Essa live E eu vou te pedir Verlando Se você puder cantar Mais uma música Para poder Que a galera está ansiosa Para ouvir mais uma música Né Johnny? Para a gente relaxar aqui Aproveitando Ele está em casa Vou cantar uma música Uma canção minha Minha e de Alisson Menezes Que eu fiz um clipe Amargosa Chamada Saudade Boa As pessoas Têm a mania De pegar a saudade E sempre relacionar Com algo Doloroso Algo Que machuca Mas E a mensagem Dessa música É dizer assim Gente Tudo na vida passa Aproveite E vivo aqui agora De forma plena Porque amanhã Você vai dar uma risadinha De como foi gostoso ontem Né Não ficar se lamentando Por dias que passaram Por um amor que foi embora Por nada Seja atento A impermanência das coisas E vamos viver a vida Com essa consciência Que tudo passa Tudo passará Mas o lugar mais importante Do mundo É aqui e agora Saudade boa Saudade boa Pra você Milka Banda Flor Serena Quem foi que disse Que a saudade não é boa E que ficar pensando nela Me fará sofrer É que viver é uma arte E a saudade não faz parte De quem percebeu Todo momento bem vivido Traz lembrança Põe no peito A esperança De se reviver Pois a saudade É uma janela Pro passado É um coração Focado em querer Tudo outra vez Pensando nela Vou me amarrando Nessa tal felicidade Achando graça Por sentir tanta saudade A estrada é bela A vida é curta O tempo voa Tô indo agora Cuidar da vida Pois a vida é permanente Te encontrar pra festejar Pois o presente Daqui a pouco Vai virar saudade Voa Pensando nela Vou me amarrando Nessa tal felicidade Achando graça Por sentir tanta saudade A estrada é bela A vida é curta O tempo voa Tô indo agora Cuidar da vida Pois a vida é permanente Te encontrar Pra festejar Pois o presente Daqui a pouco Vai virar saudade Voa Saudade boa Linda essa Quem foi que disse Que a saudade Não é boa E que ficar pensando Nela Me parar Sofrer É que viver É uma arte E a saudade Então faz parte De quem percebeu Todo momento Bem vivido Traz lembrança Põe no peito A esperança De se reviver Pois a saudade É uma janela Pro passar É um coração Focado em querer Tudo outra vez Pensando nela Vou me amarrando Nessa tal felicidade Achando graça Por sentir tanta saudade A estrada é bela A vida é curta O tempo voa Tô indo Tô indo agora Cuidar da vida Pois a vida É impermanente Que encontrava Pestejamos o presente Daqui a pouco Vai virar Saudade boa Maravilha Que maravilha, né Johnny Costa É uma poesia Essas músicas de Verlando Rapaz É só você tá lendo um livro É, é só você tá lendo um livro De poesia, Verlando Essas músicas, sabia? Saudade boa Saudade boa Saudade boa Que maravilha Pois é Nós estamos vendo aí Falando, né Com Verlando Bomes Ele que é cantor Compositor da banda Flut Serena E o João Ribeiro Souza Tá dizendo aqui Um abraço Aos bombeiros civis também E a Manoel Ito, né Deve ser algum pessoal lá Do pessoal dos bombeiros, né Acredito que seja isso E tá aqui assistindo também Nossa live, né Johnny Costa Legal, legal, legal E o Frederico tá dizendo aqui Já só caco véi Nesse meu sertão Tudo que juntei Foi pra ladrão É É É Verdade Verdade A gente conversando com o Verlando O ladrão Aí, ó Lembrou É, Elomar, arrumação Aí, ó O Elomar O cantador Pega o cantador São cantadores, né A música regional ainda Exato São os caras que vão Vão catar a música no mato E levar pra cidade grande É Bonito isso Rapaz, você é um poeta, cara Exatamente É Rapaz, a gente tem uma aula contigo também, Verlando De cultura Obrigado E você fala de pirar Com certo Aquele carisma Aquele carinho Da cidade Rapaz, eu gosto de pirar Eu gosto de pirar Eu gosto das pessoas de pirar Eu gosto de sentar Pra beber nos botecos de pirar Gosto de ir pra feira Gosto de comer no meio da feira Aquele fígado de carneiro no Redenho Aquela Mocanquinha da piaba Na folha de gravatar Gosto de tomar um cambuí curado É Isso é maravilhoso É Pois é E aí o Clodoaldo diz Que depois de um dia corrido em São Paulo Ele que tá lá em São Paulo E entre tantas notícias ruins Nada melhor que matar a saudade da terrinha Ouvindo música boa de verdade Que é a sua, né Obrigado, obrigado São Paulo São Paulo a gente tá pegando mais que a Bahia É E o João Ribeiro Ele que mandou lá um abraço pro Bombeiro Civis E pra Manoel Hilton Ele tá Ele tá lá em Baruauri Barueri Barueri Barueri, Paulo Barueri, é isso Barueri Professor de elétrica Isso Agora, Verlando Eu vou te pedir uma coisa Essa ligação sua com o Godinho Explica aí Porque esse ano eu tive a oportunidade E o prazer De quando eu estive aí no Brasil É de ir lá no show seu Lá tava você, Godinho Tinha outro rapaz Que eu esqueci o nome dele Que ele também tocava sanfona Que eu gostei muito dele também É um cara muito Só que o senhor não recorda o nome aqui agora Onde foi? Você foi onde? Em que lugar que você foi? Foi onde você colocou É... Fez uma... Foi antes do carnaval ainda Uma semana antes do carnaval Ah, tá Foi, foi Ali foi Foi Renan Mendes De Uauá Não? Isso, isso Isso, isso É É um grande sanfoneiro E como é essa parceria sua Dele e de Godinho aí? Porque Godinho Você é muito amigo dele, né? É, nós somos muito amigos Assim, há muito tempo, né? Trabalha junto No forró E tal A gente sempre se encontra Nos palcos da vida E tal Afinidade também Ele tem um trabalho de forró Né? O forró Como é de verdade mesmo Sendo cantado Ele já gravei canções dele Inclusive tem um nesse disco Que eu canto com o Flávio José Que a música é dele E de um amigo meu e dele em comum Que é um músico danado Chamado João Sereno Lá de Juazeiro da Bahia O que é? Grande artista E grande amigo também Inclusive a música Amor de São Paulo É minha e dele Essa que eu tantei pra minha mãe É minha e do João Sereno Aí eu gravei com o Flávio José Então, tamo aí Aí o Itagino já me convidou Para os festivais Que ele organiza Aquele de Mucuge Depois foi sucesso Com a Amor Elétrica Depois me convidou Para Itacaré Foi sucesso Tamo aí Ele tem um projeto massa Na casa dele Tá agindo na Farra Que é uma Farra Na casa dele Participação de vários artistas Já fui umas duas vezes Eu gosto de cozinhar, né? Aí eu vou lá Fico na cozinha Fazendo comida pra galera E cantando também É massa Nós temos uma boa relação Assim, esse meio Que foi Aí o Itagazero Tá agindo Godinha Deu Mário Coelho A gente se entende bem aqui Isso Falando em Itagazero Eu até vi um clipe Você O cantor do Itagazero Cantou uma música sua Aí, não foi? Ele faz Ele cantou Morro de São Paulo Ele gravou Com a música minha E regravou uma canção Que fez sucesso Na verdade A música Tá bem Já tocou muito Com a Flor Serena Que é o primeiro clipe Que eu fiz em Pirá Chamada Fago da Distância Que é uma música De Celo Costa A Arica Meu amor foi embora Ele levou um pedaço Essa canção A gente gravou primeiro Depois de Itagazero A gente gravou depois Que é a música Do amigo meu Celo Costa Amigo nosso, né? É É uma relação Com essa turma E eu vou te pedir Depois aí Se Johnny tem alguma pergunta Johnny, agora? Ah, não Eu vou perguntar pra ele O que ele acha De algumas personalidades aqui Alguns cantores Que nós ouvíamos E ainda ouvimos até hoje Eu creio que seja Referenciais pra ele Por exemplo É o Barramalho É a rainha do forró É maravilhosa Maravilhosa Ela é Ela é ainda A figura Feminina Que representa o forró Hoje no Brasil É a primeira pessoa Ela Que tá aí Na frente ainda Segurando a onda Adoro o Barramalho Santana o cantador Santana o cantador Meu amigo Meu amigão Lá em Recife A gente Me deu esse prazer A gente gravou Esse disco também Uma canção de Jota Veloso Em Rock Ferreira Foguete Que já foi gravada Com Maria Bethânia Uma música muito legal Eu já gravei ela Com Santana E ele me atendeu Prontamente Foi lá em Recife Ele foi lá Se encontrar comigo No estúdio Passou uma tarde toda No estúdio Já veio participar Padre Luau Da Flor Serena Aqui na Bahia Ele É um cara Muito solista Entendeu E sumamente Boa Apaixonado Por favor Apaixonado Por favor Ali é Que coisa O Messi Costa Ele pergunta Aqui também Pra você Verlando Gostaria que o Verlando Falasse um pouco De Virgílio E por onde anda ele Ex-made em Bahia Que é ex-Tietvips Meu amigo Virgílio Mora aqui em Salvador Na Federação Sempre participa Dos shows Comigo Na Flor Serena Já tocam juntos Várias vezes Ele me liga Pra bater papo Perguntar a situação atual E passa Eu não aguento mais não Antigamente eu não aguento Passava uma hora No telefone Eu não aguento mais não Se deixaram Tipo uma hora No telefone Aqui ele Tava tocando forró Na Bahia No começo Ele começou com a xé E tal Lembro até Ele tocou em Pirá Eu era menino Ele tocou Isso Na micareta Foi Aí eu gostava Na passagem de som Eu gostava Na passagem de som No Campo do Gado Eu quis tocar outras coisas Antes Isso Não tocava a música Do repertório Tocava outras músicas Tocava inglês Eu lembro Acho que o Vigílio tocou Não sei se foi Uma música de Autondrium Se o Vigílio Ou se foi Ave Maria Sei que eles tocavam músicas Que não dava um repertório Pra passar o som Então era massa Eu lembro disso O Vigílio Foi um desses Eu gostaria de Também Já que eu também Adoro a Flor Serena Eu gostaria de ouvir Morro do São Paulo Tem como Morro do São Paulo Essa música é bonita Johnny Costa Essa música foi baseada Em fatos reais Fatos reais Então preste atenção Na letra Viu galera Frederico Um abraço Messi também Obrigado É uma historinha É uma historinha Que aconteceu Vamos passar aqui Vamos lá Aí Fernando Gomes Quem conhece Morro do São Paulo Conhece o ar Morro na saudade Do beijo Com medo Desejo Do ar Foi curto Como teus cabelos E quente Como o mar de lá No morro Eu morri De alegria Sua E riso Suspiro Viver Já não me sentia Mais ilha Me via Glorado em você Na aurora Teu barco Sumindo Meus olhos Dormindo Sem ver Queria no sopro Da gaita Os ventos Mudarem E trazer Teu riso De volta Pro morro Nascendo Nascendo Vem 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 que eu tô Aqui Vem de vez Pro morro Morro Mas nunca mais Vou deixar você partir Morro Mas nunca mais Vou deixar você partir Morro Mas nunca mais Vou deixar você Vou deixar você partir Vou deixar você partir Vou deixar você partir De alegrias foi riso, suspiro, viver Já não me sentia mais ilha, vivi ancorado em você Na aurora teu barco sumindo, meus olhos dormindo sem ver Iria no sopro da gaita, os ventos mudarem prazer Vem o riso de volta pro morro, nascendo tal sol de verão Fugindo e ficando ilhada no meu coração Vem viver o sonho, vem que eu tô aqui Vem de vez pro morro, morro, mas nunca mais vou deixar você partir Vem viver de sonho, vem que eu tô aqui Vem de vez pro morro, morro, mas nunca mais vou deixar você partir Morro, mas nunca mais vou deixar você partir Morro, mas nunca mais vou deixar você partir Que maravilha Bom São Paulo, seu Jorge Pois é, Johnny Costa Pois é, o que é bom dura pouco, né? E o tempo voa Maravilha, maravilha Alonso disse que abriu o vinho já Alonso disse que abriu o vinho aí, viu? E o Elber também falou, Verlando, que essa música faz uma mistura belíssima do tradicional baião Com uma pegada de coco de Jackson do pandeiro Ele disse que se emociona sempre que ouve E o Frederico disse também que de gogó grande E eu fiquei aqui tentando segurar as emoções, né, Johnny Costa? Ah, claro, né? Claro Morro de São Paulo, morro de São Paulo Pois é, são 8 horas e 17 minutos Portanto, já temos mais de uma hora de live Nós aqui agradecemos essa oportunidade, Verlando, que você nos deu De estar aqui batendo esse papo bem descontraído E esteja já sempre convidado, sempre que você puder Está aí o canal aberto aí Valeu, obrigado, Márcio Suas considerações finais aí Você pode estar falando com o pessoal e com os internautas aí do Ipiracite É, por enquanto, gente, o nosso contato com música Com o bate-papo Está sendo via internet mesmo Por causa dessa quarentena aí Nesse isolamento social Mas assim que tudo passar Eu prometo a vocês mesmo, o pessoal de Ipiracite A gente vai fazer um shows-aço no Monte Alto Fazer um pôr do sol no Monte Alto Flor serena nas alturas E vamos subir de bicicleta, pé, de carro Vamos encher aquele Monte Alto de gente Fazer um pôr do sol maravilhoso Acender uma fogueira Agradecer, né? Por ter passado por essa fase difícil E voltar a nossa vida normal Com a nossa música tocando nos lugares É isso aí Verdade Você, Johnny Costa Fernando, você é um patrimônio musical, cultural dessa cidade Jovem cantor É um referencial para essas novas gerações Que precisam da boa música Do bom forró Com um estilo original Como você tem levado para todo mundo Eu te agradeço por essa noite Nós aprendemos muita coisa aqui O que ouvimos Que é muito importante Mas, sabe? Tá? Então, quando a Rural vem aqui A gente vai atrás da Rural Vamos fazer É verdade Pois é Quem sabe Quem sabe Quem sabe Nesse mesmo dia Não posso descer o monte De cabeça Não, mas Não vai fazer brincadeira cá embaixo Eu vou fazer o Léo É um avisozinho Eu vou fazer a live aí à frente Eu levo o Milka, viu? Levo a minha filha também, viu? Tá Pois é, então Uma grande boa noite Lembramos que domingo Teremos uma live também Com o Francis Juliano Ele que é jornalista do Bahia Notícias E agradecemos a oportunidade De todos vocês, internautas Estar aqui conosco do Ipiracite E, mais uma vez, Verlando Muito obrigado de coração Eu que agradeço E só temos a agradecer Uma ótima noite para todos vocês Bom, se você quiser encerrar com a música Melhor ainda Para tocar na antena FM Na antena, claro É, certo E se você quiser encerrar com a música, Verlando Eu agradeço Vou encerrar com a canção de De João Sereno e Itagino Godin Que eu gravei no disco Com a participação de Flávio José Vou cantar sozinho aqui agora Chamada Copo d'Água Pois é Então o Alonso dá para terminar o vinho dele aí Que ele está mandando Está dizendo que deixa terminar o vinho É Anselmo diz Apareça, Vandinho Aí Olha lá Copo d'Água É um copo d'Água Para quem tem sede de amor É quase nada Para tamanha paixão É como um rio Correndo por nada Não mata sede Tão pouco deságua Sem saber onde vai dar Uma centelhar Para quem tem fome de luz É quase nada Para o breu Da solidão É como chama Sem clarear nada Não acende nem apaga O calor de um coração Um desejo não saciado Meu bem Uma saudade sem ter certeza de que O amor que não tivemos Momentos que não vivemos Chora sem saber porquê Você devia não deixar o endereço Nem pegadas no caminho Para eu não seguir você Nenhuma marca Nem tapete de perfume Ou respingo de ciúme Pra eu na estrada me perder Ou poderia em São C Todo oceano Todo o fogo que acende As fogueiras de São João E para sempre Alagar nossas vontades Encher de felicidade O calor dessa paixão Obrigado, gente Campo d'água Obrigado, obrigado Valeu, Fernando Boa noite Fique na página Obrigado Fiquem em casa, gente Fiquem em casa Valeu, um abraço Adio, tchau